Uma dica top para quem vai comprar a bike zero, galera, toma muito cuidado, não compra a bike vendo só a estética da bike, ah, essa bike é bonita, gostei da cor, muito cuidado, o raio, a câmara de ar, o disco, a pastilha, o cabo de aço, conduíte, caixaria de direção, movimento de central, cubo traseiro, catraca, cassete, corrente, todos esses componentes, galera, são coisas que você não dá o mínimo atenção, e são coisas que influenciam com certeza na sua performance, vou te dar um exemplo aqui, um cliente levou a bike essa semana, comprou na internet, pagou R$ 1.900, a bike estava na promoção, sendo que o valor da bike era de R$ 3.700, que já foi uma mentira absurda, foi uma jogada de marketing na cara dura ali, porque o valor da bike real é R$ 1.800, R$ 1.900, os caras meteram louco falando que a bike antigamente valia R$ 3.700, então tem que tomar muito cuidado com isso, galera, porque um exemplo, quando você compra a bike na internet, você precisa lembrar que você vai precisar pagar para alguém fazer o trampo, a não ser se você já sabe fazer o trampo, aí já é meio caminho andado, só que também tem aquele lance dos problemas que podem acontecer, não estou falando que a internet é ruim, não, se você comprar num lojista de confiança de internet, que tem muitos por aí, eu garanto que você não vai se arrepender, um exemplo, o cliente que comprou essas bikes, a garantia atenderam super bem ele, só por causa da logística, do transtorno, do trabalho, do tempo que ele iria ficar ali sem a bike até chegar a outro freio, ele decidiu assumir a responsabilidade do problema e ele arcou com as consequências assumindo o problema ali, no final das contas, a bike que custava R$ 1.800, R$ 1.900, foi para quase R$ 2.500 e ainda a gente não conseguiu deixar ela insana, se ele compra na loja, ele iria ter ela completinha, perfeitinha e com garantia de manutenção, mas é isso galera, acho que pesquisar tanto em site quanto em loja física é a melhor opção para você, hoje mostra realmente que dependendo da bike não vale a pena você comprar internet mano, vale a pena você comprar numa loja de confiança sua, aí galera, essa bikinha aí, às vezes bike usada vale muito mais a pena que bike zero hein, cuidado com as fantasias galera, monta um bike de R$ 1.900, não existe, existe bike de passeio, aí com certeza, imagina mano, R$ 1.900, 12 velocidades, suspensão com trava, freio hidráulico, aro 29, ô louco chat, fala aí, R$ 1.900 e é bike zero, não é nem usada, se curtiu galera, deixa o likezão e comenta aí.